Essa é a Chevrolet Montana, a picape com tudo o que você precisa. Pera, se tem o maior espaço interno, caçamba multiflex, exclusivas divisórias multiboard, Wi-Fi nativo e muito mais, quanto fica isso tudo? Bora que a conta fecha. Chevrolet Montana Premier com entrada reduzida e parcelas de R$ 1.490. Bora! Chevrolet Montana, o SUV que você precisa na picape que você sonhava. Chevrolet.